O Prémio Nobel da Química de 2018 foi atribuído à norte-americana Frances Arnold e à dupla composta por George Smith, dos Estados Unidos, e Gregory Winter, do Reino Unido. O trio foi distinguido pela aplicação dos métodos de Darwin aos tubos de ensaio. De acordo com a Academia Real de Ciências da Suécia, os vencedores destacaram-se por assumirem controle da evolução para desenvolver novos químicos que irão beneficiar toda a humanidade. A Academia apresenta como exemplo os biocombustíveis e os fármacos desenvolvidos por enzimas produzidas através deste método, e os anticorpos desenvolvidos para combater doenças autoimunes, que em alguns casos curam câncer metastáticos.